Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. A gente tá aqui fazendo o eliminador, a procura da vitória. A procura da vitória, cara, a tão sonhada. A tão sonhada, Vitor. O Bronco? O Bronco é massa, velho. O Bronco é massa. Tem uma fumaça, ele não vai atrás de fumaça não, já vai atrás de um Fusca aí. Pra nós já pegar o nível 6, velho. Bora. Já desce aqui igual um meteoro. Ali, ó. É, volta, seu Fusquinha. Deiei a volta e retorne. Volta. É pra cá, ó. Ô louco, Biel. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Muka, vai entregar de novo. Não vou entregar nada, não. Confia, confia. Pode confiar. Por lá, por lá, direita. Tá pra altura de Bronco, pô. Pô, o cara podia desistir aí, né, velho? Não vai dar, não, velho. Não vai dar, não, velho. Por segura. De meia volta. Eu acho que ele desistiu, ó. Eu acho que ele desistiu. O Fusquinha demora. Tem que ir lá, né? Meu Deus. Pô, tem uns caras ali embaixo, ó. Vou lá. Ah, não. Os caras já estão brigando. Bora. Ih, é Fusca contra... Pô, vou atrás dessa galera aqui, velho. Vou atrás daquela galera ali, ó. Vou ganhar uma hoje. Pô, ali é nível baixo ali, hein. Ali quem ganhar, quem perder. Vai ganhar. Entendeu? Eu sou doidão. Eu vou pra porrada ali, ó. Cadê, cadê? Eu tô nem aí, velho. Pô, eu vim. Pronto, cadê? Isso, Fusca. Só bota o lugar lá pro rumo da galera, velho. Fusca não gosta de mim, não. A árvore. Ih, rapaz. Pô, o subarinho ali tá andando, hein, velho. Embalou, pai. Quando for seguro, dê meia volta e retorpe. Pera aí, Ana. Eu vou dar meia volta agora. Pera aí que eu vou dar meia volta. Ixi, Maria. Ah, eu não acredito que todos os carros são mais rápidos do que o meu, velho. Porra. Porra. Ixi, Maria. Árvore. Ah, ou. Tem alguma coisa errada. Será que é eu? Major. Outro poste? Bora. Vai dar bom, pô. Vai dar bom. Ó, tem um cara ali, ó. Ó, ó. Tem outro aqui, hein. Corre não, seu bronco. Você, velho. Olha a arrancada desse bronco, moço. Meu carro tem que ser melhor que o seu. Em 400 metros, curva à esquerda. Ó, tô com o freio de mão puxado aqui, né, psiu. Em 200 metros, curva à esquerda. Ai, ai, ai. Pulou aonde ali, moço? Olha, ai. Rapaz, eu tô cansado. Lenhador, lenhador. Menino, que lugar é esse? Não. O bronco tá chegando agora. Smile. Missão GTR. É bonzinho, é bonzinho. Pelo menos não é aquele... Camaro Bomba. Ó, tá chegando na final. Pô, quem é que tá chegando ali, cara? Tá chegando dois caras ali, ó. Deixa eu ver. Dependendo do nível. Cadê? Ué, cadê? Cadê? Ei, ei, não me desafie agora não, miséria. Cadê o cara? Ué? É ele lá. Eu vou entrar aqui. Ih, o cara ficou parado lá. Menino, eu já desci aqui, ó. Tem um trator bem ali, velho. Aqui é um perigo. Tranquilidade. Mantenha a calma. Mantenha a calma que vai dar bom. Ó, um cara ali, ó. Aquela Ferrari, velho. Ah, não. Isso aqui é bom, né? Quem é o cara que tá ali? Quem é o cara? Ah, é a bomba do perral. Eu não tenho medo desse cara, não. Tenho medo desse cara, hein, não. Quando for seguro, tem meia-volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Tá dando bom, hein, tá dando bom, hein. Ih! Ah, não, não! Que zica é essa, cara? Meu amigo, me dá meu nível 10 aí, velho. Me dá meu nível 10 aí, deixa eu ficar de boa. Caraca, velho. Ah, agora eu tô de nível 10, eu posso ficar mais tranquilo, entendeu? Deixa... Ah, já sumiu o carro. Deixa eu fazer uma análise. Pra onde é que vai fechar isso aqui, hein, mano? Será que vai ser pra cá? Agora, pra onde vai ser, eu não sei, não. Vamos lá. Confronto final começa em 3, 2, 1, vai! É, é pra cá mesmo. Pra onde eu vou aqui, Ana? Ela fica calada, né? Aqui, ó. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Não pode capotar. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Ai, Ana, cala a boca! Cala a boca! Em 400 metros, curva à direita. Fica de boa aí, Ana, eu tomei o verbo logo. É, blá, 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 blá. Aí, pronto. E era um bronco. Era um bronco, cara. Aê, garoto.